Fala família CriptoBR, beleza? Bora lá ganhar criptomoedas, vai ter um prêmio aqui muito top e outros prêmios aqui numa competição top demais. Ó pessoal, primeiro que eu vou falar pra vocês que acho que todo mundo vai gostar, todo mundo vai querer participar, sorteio de duas carteiras da Ledger, pessoal. Aqui ó, duas Nano Ledger S Hard Wallet. E eu acho muito top, eu queria ganhar isso aqui, quem? Vou tentar, vou tentar ganhar uma dessas aqui. É o seguinte pessoal, acho que, não sei se vocês conhecem ou não, o que seria essas carteiras aqui, essa Ledger aqui? Pra você guardar suas criptomoedas, beleza? Vocês guardem todas as criptomoedas. Você vai dizer, ah, mas Marcel, por que eu vou guardar, algumas pessoas não sabem, por que eu vou guardar minhas moedas aqui nessa carteirinha que parece um pendrive aí, sendo que eu posso guardar num aplicativo de celular, sendo que eu posso guardar num exchange? Pessoal, seguinte, pra vocês que tem criptomoedas, que quer guardar, etc e tal, o melhor lugar do mundo é guardar nessas carteirinhas, ok? Porque você transferir pra lá é a mais segura possível, porque você vai ter uma senha, vai ter aquelas palavras CIS, e vai estar física, vamos supor, vai estar na sua mão ali aquela carteira, beleza? Agora, deixar criptomoedas na exchange, pra que que é? Pra você fazer trade, pra você comprar criptomoedas, pra você vender suas criptomoedas, fazer trade, aproveitar comprar na baixa, vender na alta, participar de promoções, etc e tal, beleza? Mas essa carteira da Ledger é muito top, beleza? Então bora lá que eu vou ensinar pra vocês passo a passo o que vocês têm que fazer. Tem essa carteira da Ledger de sorteio, tem airdrop nesse vídeo, e também tem evento, tem uns prêmios muito bons aqui. Bora lá que eu vou ensinar pra vocês passo a passo e solta a vinheta. Este vídeo é um oferecimento da plataforma Probit Exchange, suporte especializado em português e logo, sede física no Brasil. Compre e venda com segurança é aqui na Probit. Pessoal, pra vocês estarem participando daquele sorteio, quem não tem conta, é só criar uma conta dentro da Probit, beleza? Clica aí, eu vou deixar o link na descrição, só criar a conta, quem não tem conta. Quem já tem conta, beleza, bora pro próximo passo. Vocês vão entrar aqui, eu vou deixar na descrição pra vocês também. Aqui, ó, evento de trade e referência Probit. Pra vocês estarem concorrendo essas duas carteiras, claro, deve ser uma pra cada um, eu acho. Duas carteiras NanoLED S. Aqui, ó, o evento vai do dia 11 de dezembro até o dia 11 de janeiro. Então, pra quem for querer concorrer a essa carteira, corre, corre, corre lá, beleza? Ó, o que vai ter que fazer? Inscreva-se na Probit e complete essas três tarefas aqui. Ó, como ganhar aqui, ó, NanoLED. Primeira tarefa, negocie no mínimo 500 USDT ou acima de BTC, USDT, ETH, XRP, Probe, Cala e LTC, beleza? Vocês vão estar negociando lá. Vocês podem mandar 500 dólares lá. Simplesmente vender eles lá dentro, já vai valer, pessoal. Vocês vão estar negociando. Independente se você vender ou comprar, vai valer como uma negociação, beleza? Depois que vocês mandarem lá computar que você fez as tarefas, você pode voltar pra sua carteira e fazer o que vocês quiserem, beleza? Vocês têm que negociar lá pra estar valendo a primeira tarefa. Segunda tarefa, convide pelo menos um amigo usando o seu código de referência, beleza? Você tem que indicar um amigo. E a terceira tarefa, pessoal, é essa aqui, ó. Siga as redes sociais. Vocês vão seguir o Instagram da Probit, beleza? Vocês vão seguir o Twitter. Vão se inscrever no canal do YouTube e entrar no Telegram deles. Fez essas quatro tarefas aqui. Vocês vão clicar aqui no formulário, beleza? Entrando no formulário, vocês vão colocar o e-mail da Probit. Vão colocar o seu endereço do Instagram. Vão colocar do Telegram, do Twitter e o seu nome de usuário do YouTube. E clicar em Enviar. Enviou, já era. Pra quem fez as negociações de 500 dólares, já tá valendo. Pra quem indicou um amigo, segunda tarefa, ok? E seguiu as redes sociais, terceira tarefa, automaticamente você vai estar concorrendo a carteira Ledger Nano S, ok? Uma carteira top pra vocês estarem guardando as suas criptomoedas aí. Eu quero um, Probit, manda uma pra mim de presente! Ó, pessoal, e sobre o sorteio, vai ser aqui, ó. O sorteio será realizado ao vivo no canal deles, do YouTube, dia 13, às 22h30. Beleza? Então, pra quem participar, já fica ligado nesse dia aqui pra vocês estarem vendo se vocês ganharam ou não. O segundo evento top aqui, pessoal, é o evento da Exclusive, que vai ter, de Bitcoin, ok? Vocês vão poder estar comprando Bitcoin 50% mais barato. Lembrando que aqui é um total, uma alocação total de 50 mil dólares. Se você, vamos supor que você tente comprar 100 dólares, mas você não consiga comprar a totalidade. Se você não consiga comprar somente 10 dólares, você vai comprar 10 dólares mais barato quando você vender, vai estar vendendo por 20, ok? Você vai estar pagando mais barato. Lembrando que a quantidade que não comprou, automaticamente é estornado pra carteira de vocês em forma de Probe, ok? E pra vocês participarem daqui, vocês têm que ter Probe, ok? Vocês têm que comprar a moeda Probe, que é a moeda da plataforma da Probit. E as regras, pessoal, vocês têm que ter 500 tokens de Probe em Stake pra estar participando, ok? E com isso, vocês conseguem fazer essas compras aqui, ó. De acordo com o volume que tá em Stake, vocês conseguem comprar a quantidade de BTC aqui na Probit exclusiva, ok? E o evento vai começar daqui 4 dias, fechou, pessoal? Outro evento aqui top pra participar é esse aqui, ó. Copa Probit, evento de referência aqui, ó. Como vai funcionar? Os 20 top que ficar em primeiro lugar vão dividir 10 mil dólares em prêmio. E o evento começa aqui, começou dia 1 de dezembro e vai até o dia 31 de dezembro, ok? E como vai funcionar? Pra cada Probe que vocês comprarem, vocês vão... Vamos supor, se você comprou um Probe, você vai ganhar um ponto. Se você comprou 100 Probe, você vai ganhar 100 pontos. E pra vocês ganharem mais, e tudo que seus amigos comprarem de Probe, pessoal, vocês também vão ganhar pontos, beleza? Então, você comprando, você ganha, indicando, você vai ganhar pontuação, ok? E também colocando aqui, ó, receba dois pontos pra cada Probe adicional e deixar em Stake. Vamos supor, se a pessoa comprou 200 Probe e colocou em Stake, você vai ganhar o dobro de pontos, ok? Então, pra pessoa que mais acumular pontos, vai estar concorrendo a isso aqui. Ó os prêmios, ó. De o 1 até o 20º lugar. O primeiro vai ficar, vai ganhar 620 dólares. E o 20º colocado vai ganhar 358 dólares, pessoal. Só prêmios top, hein? Prêmios muito, muito bons aqui, ó. Prêmios muito bons mesmo. Essa aqui é uma opção muito boa, pessoal, pra quem compra token da Probe. Automaticamente, se vocês comprarem o token pro participar do evento da Exclusive em Bitcoin, automaticamente vai estar contabilizando aqui, beleza? E se vocês indicarem amigos, vocês vão ganhar mais e mais tokens. Próximo tema aqui, pessoal, é o airdrop de e-coin. É um valor pequenininho, mas não importa, é de graça. Somente pra vocês fazer essas tarefas sociais. Ó, o evento vai do dia 24 de novembro até o dia 30 de novembro. Então, vocês têm uns par de dias pra fazer ainda. Ó lá, vocês vão ganhar 120 tokens. 120 tokens aqui vai dar R$0,19 de dólar. Vai dar quase R$1,00, R$1,00 e pouquinho, beleza? E aqui, ó. 120 tokens. Conclua todas as tarefas. Criar uma conta. Quem já tem conta, beleza? Junte-se ao Telegram da Probit e o bate-papo do grupo aqui também. Siga as redes sociais do Facebook da Probit, o Twitter da Probit, o Instagram da Probit e preencher o formulário, beleza? Fez todas essas tarefas, vocês vão clicar aqui, ó. Preencher o formulário, vai abrir essa página, vocês vão colocar o e-mail que vocês fazem login na Probit, o seu contato do Telegram, o seu contato do Facebook, beleza? O contato do Twitter e entrar com o seu Instagram, beleza? Colocou todos esses dados aqui, você aceita os termos e clica em enviar. Automaticamente vai estar mandando os dados, falando que você fez todas as tarefas. Beleza? Então, pessoal, nesse vídeo vocês têm várias opções aqui pra estar ganhando dinheiro, airdrop com eventos e a carteira que é muito, muito top, beleza? Então, pessoal, se vocês curtiram, eu peço pra sentar o dedo no like, compartilhar esse vídeo com todo mundo, se inscrever no canal. Boa sorte pra vocês em todos esses eventos, seja na airdrop, na competição, seja no evento da exclusiva ou então na carteira. Se vocês ganharem, tomara que seja um dos inscritos meus que ganhe essa carteira que eu vou ficar muito, muito feliz. E se você ganhar, deixa no comentário, chama eu no WhatsApp e fala, ó, eu ganhei, Marcel, não sei o que, e depois a gente vai fazer um vídeo exclusivo, fala assim, ó, fulano de tal ganhou, a gente tá apresentando, ele pode fazer um unboxing recebendo essa carteira aí e mostrando pra galera que realmente recebeu. Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal, até mais, é nóis e fui!